E é a best outra vez, outra vez, outra vez, yeah Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Oh, 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 oh Só pra cê ver Ontem eu tava ali no campão descalço Hoje de na beira sem carona pros amigos falsos Fiz minha bike rebaixada vira mil e cem Uma gostosa na garuba eu fiz ter também E as que um dia falou, mas quem é Misael? Querem dormir na minha coméia e provar do meu mel Tinha um jeito massa, eu acho isso interessante Desce uma devassa e multiplica as picante Sou eu mesmo aquele moleque que cê tá pensando Evoluindo cada passo desde lá pra cá Sempre sonhando com isso tudo foi meu maior plano Prover pra mim e para todos que dá pra mudar Os donos da inveja vão ter que aturar Só desligo meus sons, os falam de queimar Os donos da inveja vão ter que aturar Só desligo meus sons, os falam de queimar Se hoje é na beira Hoje é na beira Ontem foi pés no chão Se não sofreu na vida Não vem inspiração, não Lembrei daquele tempo dos barracos de madeira Sonhando um dia em conhecer o mar Sempre ouvindo um rap bom em volta da fogueira Eu fiz por onde meu jogo virá Hoje no meu rolê Voltou pra o gravão Tem que agradecer Que o mundo vem na mão Os donos da inveja vão ter que aturar Só desligo meus sons, os falam de queimar Os donos da inveja vão ter que aturar Só desligo meus sons, os falam de queimar Os donos da inveja vão ter que aturar Só desligo meus sons, os falam de queimar Os donos da inveja vão ter que aturar E aí